Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica... Fala, galera! Por aqui, professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma Dica Enem pra você. Se liga, na nossa dica de hoje, nós vamos falar sobre emissões radioativas. Pessoal, eu vou dividir aqui em partículas e radiação. Primeiro, quais são as partículas fundamentais da radioatividade? Nós temos a partícula alfa, a partícula beta e os nêutrons. A partícula alfa tem número atômico 2 e número de massa 4. E ela é comumente associada com o núcleo do átomo de hélio. Pera aí, pensa no que isso significa. No núcleo, quais são as partículas que a gente tem? Os prótons e os nêutrons, certo? O hélio é um elemento químico que tem o símbolo H, número de massa 2, número atômico 2 e número de massa 4. Então, se o número de massa dele é 4 e o número atômico é 2, é sinal de que ele tem 2 prótons em seu núcleo e 2 nêutrons também no seu núcleo. Por isso que a massa dele é 4. Lembra que o número de massa é prótons mais nêutrons? Então, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. E é exatamente por isso que a gente compara um átomo de hélio com a partícula alfa. A partícula alfa é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Qual é a diferença, então, de uma partícula alfa para um átomo de hélio? A partícula alfa tem elétrons? Não, não tem. Então, a gente pode até associar, geralmente a gente omite essa carga, mas a gente pode associar uma carga positiva às partículas alfa, já que elas são compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Carga total positiva. Beleza? Vamos lá. Depois, partícula beta. Com o que a gente compara a radiação beta? Partícula beta. Cara, a gente está muito acostumado a comparar a radiação beta com o elétron. Ah, partícula beta é elétron. Partícula beta é elétron. Calma, não é tão simples assim. É só um elétron. Não é só um elétron qualquer. Você tem vários elétrons orbitando nas eletrosferas dos átomos. Então, esses elétrons devem ser diferentes. Na verdade, a partícula beta pode ser associada a elétrons, só que de origem em fenômenos nucleares. Então, são elétrons de origem nuclear. Eles têm número atômico menos 1 e número de massa zero. Ou seja, por que a gente compara eles com os elétrons? Porque eles têm carga negativa e eles têm uma massa praticamente desprezível, assim como os elétrons. A gente está cansado de falar aí que os elétrons não têm massa. Não é que o elétron não tem massa. O elétron tem uma massa. Essa massa é tão pequena, mas tão pequena, que a gente desconsidera. Beleza? Ela é praticamente desprezível. Maravilha! Depois, os nêutrons. Nêutrons é o próprio nêutron que você conhece. Partícula neutra, ou seja, sem carga, de carga zero, que habita o núcleo do átomo. Então, eu represento o nêutron. O nêutron. O nêutron. Eu represento o nêutron por número atômico zero e número de massa 1. Beleza? Show! Então, o nêutron já são os nêutrons nucleares que você já conhece. Agora, por que você não falou de partícula gama, monstrão? Gente, gama é radiação. Como é que você vai interpretar a radiação gama? Eu vou interpretar na forma de energia, na forma de onda eletromagnética. Então, eu posso ter radiação gama de alta energia, eu posso ter radiação gama de baixa energia. Então, radiação gama é energia na forma de onda eletromagnética. Se liga só aqui comigo. Eu tenho radiação gama, ela é representada por um gama. Número atômico zero, número de massa zero. Caraca, então radiação gama não é nada. Não, ela é representada na forma de energia por energia na forma de onda eletromagnética. Então, eu tenho radiação gama. Eu tenho aqui também um comentário bacana para fazer sobre a relação entre a energia e o comprimento de onda da radiação. Você lembra do que é comprimento de onda? Aquela distância entre duas cristas de uma onda ou dois vales. Então, eu tenho uma relação entre a energia e o comprimento de onda. Lambda, o comprimento de onda é energia. Eu posso ter radiação gama de alta energia, gama de baixa energia. E isso tudo depende do comprimento de onda da radiação. Qual é a relação? Pessoal, primeiro, o que é H e o que é C? H é a constante de Planck, Max Planck, que vale 6,6 vezes 10⁻³ Joule vezes segundo. E o C? O C vai ser, na verdade, a velocidade da luz, que é 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Então, você acaba cortando todas essas unidades junto com o comprimento de onda para a sua energia sair em Joule. Tudo bem? Beleza. E aí, qual é a relação? O que me interessa aqui não são essas constantes. H e C são constantes. Me interessa aqui a relação entre a energia e o comprimento de onda. Qual a relação? A relação é muito simples. Quanto maior a energia da radiação, menor é o λ. Menor é o comprimento de onda. Então, se você tem uma radiação de alta energia, por exemplo, a radiação ultravioleta, ela é extremamente energética. Você usa protetor solar para escapar do infravermelho? O infravermelho do controle remoto é um perigo. Não. Você usa protetor solar para se proteger contra os raios ultravioleta. Por quê? Os raios ultravioleta possuem um comprimento de onda pequenininho. E a energia deles? Grandona. Beleza? Agora, o infravermelho possui uma energia muito baixa. Então, o comprimento de onda do infravermelho é grandão. Se ligou? Eu vou dar aquele espaço para você tirar o seu print. Vai lá. Tira aí. E aí? Curtiu essa dica, hein? Quer aula completa? Ah, então acessa lá a nossa plataforma, o Bio Explica. Lá você encontra aulas completas, material didático, mapa mental, podcast. Cara, tem um mundo de conteúdo lá para a gente poder explorar juntos. E eu tenho certeza que a gente vai te ajudar a chegar um pouquinho mais perto de realizar o seu sonho. Ah, e não se esquece também de se inscrever lá no meu canal, o Química do Monstro. E ó, também não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba Monstrão da Química. Beleza? Até a próxima. Beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.